Música Música Ele foi o primeiro garoto de comunidade carente a se destacar no mundo. Música 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 Vou vir com as drogas. E comecei a dar baixa, né, no meu estado de competição. Música Música Melhor, tirou de um saco plástico do supermercado. Isso aqui é a minha faixa. Não dá cinco reais na minha faixa, eu não vou usar mesmo. Eu só tinha, eu já não tinha roupa nenhuma que eu tinha vendido tudo. Era a única coisa que eu tinha de valor que ele poderia aceitar, minha faixa preta, minha faixa de competição. Ele iria morrer e eu via vir pro Brasil, ou estaria aqui no Brasil, eu ia no enterro dele e ia devolver a faixa no caixão dele. Encontrei o FinFol. Aí começou uma murmuração muito grande na Europa. Caramba, caramba, o Tererê tá na mesma chave que do FinFol. Se os caras se pegarem, eu acho que, mano, vai sair, vai quebrar o ginásio. Eu caí com o FinFol na semifinal da competição. Aí eu olhava pro FinFol, o FinFol passava por mim e não falava nada também. Aí eu falei, pô, o que é que esse cara quer? O que é que esse bicho quer? Desde o primeiro dia que o campeonato começou, eu fui lá pra assistir meus alunos. Muita gente me perguntava, aí, você vai lutar? Eu vi a chave. E aí, por que que lutar? Outros falavam, lance, não pode fazer isso. Eu já tinha minha decisão tomada. O mesário lá chama ele, tem ele de agostei, e o FinFol. Aí eu fui, fui lá pra área de competição, ele também foi. Aí eu fui pra área de competição, fiquei assim pra entrar no ringue, olhando pro ringue. Aí o FinFol para do meu lado e começa a se bater assim. Eu falei, nossa! Ai, eu, caraca, mano, vou lutar com meu aluno aí, meu pupila aí. Eu falei, nossa!